CINISMOS Eu hei de lhe falar lugubremente do meu amor enorme e massacrado, falar-lhe com a luz e a fé de um crente. Hei de expor-lhe o meu peito descarnado, chamar-lhe minha cruz e meu calvário, e ser menos que um Judas empalhado. Hei de abrir-lhe o meu íntimo sacrário e desvendar a vida, o mundo, o gozo, como um velho filósofo lendário. Hei de mostrar, tão triste e tenebroso, os pegos abismais da minha vida. Hei de olhá-la de um modo tão nervoso que ela há de, enfim, sentir-se constrangida, cheia de dor, tremente, alucinada, e há de chorar, chorar entrenecida. E eu hei de, então, soltar uma risada.